Vamos ver agora o limite que está aqui na linha D, que é o limite quando x tende para 1 deste quociente. E, bem visto, se nós tivermos uma expressão e ela for uma expressão contínua no ponto 1, nós podemos obter o valor do limite simplesmente tomando o valor que a função tem nesse ponto. Como podes ver à frente noutros vídeos que falam sobre o significado da função contínua. Acontece que este quociente aqui, se tu tentares substituir o x por 1, a expressão que obtens é esta, e data um 0 sobre 0 que não é um número. 0 sobre 0 é um cálculo que não pode ser feito. E, portanto, se ficássemos só por este cálculo, poderíamos dizer que não existe o limite desta função quando x tende para 1. Mas, de facto, se tu for substituindo no x cada vez mais próximo, valores de x cada vez mais próximos de 1, e fizeres este cálculo, tu vês que a divisão começa a aproximar-se de um certo número. Podes tentar substituir o teu x na tua máquina por 1.01, e depois por 1.001, etc. Valores cada vez mais próximos de 1, tanto vindo da direita de 1, como vindo da esquerda de 1, por exemplo, 0.9, 0.99, 0.999, ok? Um exercício excelente. Parás o vídeo, substituís na nossa função estes valores que a gente aqui tem, e vês que, de facto, o quociente, o valor que a função tem, tende para um certo número. Uma forma de nós vermos, algebricamente, que numerei esse, é substituirmos este x ao quadrado, menos 1, por x menos 1 vezes x mais 1, que é a mesma expressão. Se desembaraçar as parênteses aqui, vais obter o numerador, que aqui está. E depois podemos cancelar este x menos 1 com este x menos 1. Sabes que podemos sempre dividir ambas as partes de uma fração por uma expressão não nula. Ora, o limite quando x tende para 1, pretendo ver o valor que a função tem, não quando x é 1, mas quando x se aproxima de 1. Portanto, considerando sempre sequências de valores diferentes de 1. Portanto, para efeito deste cálculo, podemos supor que o x menos 1 nunca é 0. Fazemos a simplificação que aqui está e obtemos esta expressão. Então, trocamos o cálculo do limite desta pelo cálculo do limite desta aqui. E se fizeres isso, observas que o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 passa a ser o limite de x mais 1 quando x tende para 1. E aqui fica muito claro que se o x se aproximar de 1, a soma aproxima-se de 2. E o limite que temos aqui, este limite, é igual a 2. Para percebermos o que se passou aqui do ponto de vista gráfico, temos aqui no gráfico da esquerda, esta é a função x ao quadrado menos 1 e esta é a função x menos 1. E o que nós quisemos obter foi a divisão delas. E estás a ver que o limite da divisão delas. No ponto 1 elas valem 1, daí ter-nos dado 0 sobre 0, valem 0 as duas, queria dizer. Portanto, daí ter-nos dado um 0 sobre 0. Agora, se nós fizermos um zoom aqui desta região, o que vamos obter é esta. E o nosso quociente x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 ele significa a divisão para cada x, a divisão do valor que a função com cor vermelha a dividir por esta, toma. Por exemplo, se tu considerares este x que aqui está vais ver que o valor que a função vermelha tem é 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrículas e o valor que a função azul tem é apenas 1, 2, 3. Portanto, 6 sobre 3 dá 3. Se considerares a divisão aqui para este x, estás a ver que a função vermelha vale 4 e a função azul vale 2. 4 sobre 2 vale 2. Portanto, se nós fizermos uma ampliação muito grande das funções em torno do ponto 1 observa que o ponto 1 está aqui os seus gráficos são gráficos que praticamente coincidem com estas retas e o quociente dos valores de duas retas que se cruzam num ponto as variações de valores das funções relativamente a este ponto as divisões sobre elas são constantes à medida que a gente se aproxima do ponto e este valor constante é 2, que é o que significa o limite.